Boa tarde, pessoal. Beleza? Tá bom. O salão aqui vai dar um pouquinho de eco, né? Dá pra gente trocar uma ideia bacana aqui hoje sobre o Windows Embedded Puff. É muito bom estar aqui em Salvador. Sempre que a gente fala lá na empresa que a gente vai pro Nordeste pra fazer palestra, né? O pessoal fala, caramba, pra Salvador, bacana, né? Então, o pessoal sempre acha que a gente vem aqui e logo depois a gente vai lá pra praia, né? Infelizmente não é essa a realidade. Quem estiver no fundo, se puder vir um pouquinho mais pra frente, eu agradeço. Até pra gente sentir um pouco mais do calor humano aqui. A gente vai discutir alguns assuntos legais aqui sobre Puff e sobre o Windows Embedded também, tá? Tem uma galerinha ali na última fila, galera do fundão. Legal. Pessoal, esse ano, nessa parceria que a gente fez com a DNA Automação, a gente resolveu incrementar um pouquinho aí o assunto. Até porque Puff, Puff, a gente já considera um pouquinho como meio que carne mastigada já. Já tá mastigado já, né? Já estamos aí há quatro anos falando de Puff. Lá em 2008, aí veio a crise, o pessoal esqueceu um pouquinho do Puff. Aí saiu da crise e voltou o Puff, né? Então já tá um pouco mastigado já, né? E a prova de que isso tá mastigado é que lá no comecinho, nas primeiras palestras de Puff, né? Tinha muitas dúvidas básicas ainda. O que é o Puff? Vai ser exigido? Não vai? O que é DAVE? O que é pré-venda, né? Então a gente falava todos esses conceitos básicos aí. E esse ano a gente resolveu dividir um pouco a palestra falando um pouquinho sobre as mudanças que teve no Puff 109, tá? 108, 109, tá? Que é o que eu vou estar mostrando aqui. Uma apresentação cedida pelo órgão técnico evidenciado de homologação. E também um pouquinho sobre o InDesembellied, porque afinal de quanto todos nós somos escovadores de bits, né? Somos desenvolvedores. Inclusive eu tenho um adesivo aqui na minha máquina aqui, ó. Eu escovo bits. Quem quiser esse adesivo aqui, eu trouxe aqui alguns para colocar no notebook. Vocês me procurem no final da palestra. Eu trouxe alguns adesivos para colocar na tampa do notebook, né? E como nós somos escovadores de bits, a gente sempre tem que estar antenado com algumas tecnologias que estão passando por aí, né? O que está acontecendo? O que está rolando, ok? E a ideia da gente estar dividindo essa palestra aqui em duas. O Windows Impedded, da Microsoft, um encontro bacana que eu trouxe para poder mostrar. E depois falamos um pouquinho sobre as modificações do Puff. Da 108, da 109, mudou algumas coisinhas, mostrar umas novidades que a gente tem aqui para auxiliar o desenvolvedor. E depois vamos todo mundo para casa, feliz da vida, com as informações que a gente trouxe aqui. Espero que o conteúdo aqui seja bacana. E vale a pena vocês terem deixado aí o trabalho para estar aqui hoje para falar um pouquinho de InDesembelly de Puff. Legal? É bacana sempre ver aí alguns rostos já conhecidos, né? Uma moçada aí que está conosco aí em vários eventos já. E espero poder agregar aí com algum conteúdo novo. Legal? Nós temos aqui a presença de algum órgão técnico credenciado aqui da região? Não, né? A pessoa da Fundação Cairu não veio, né? Eu mandei o convite para eles sarem aqui. Deve ter acontecido algum problema. Ou talvez alguma homologação urgente. Não tiveram presentes aqui. Mas no evento passado que nós fizemos, a Cairu esteve, tirou bastante dúvida, né? Então deu para esclarecer bastante sobre o Puff. E a ideia hoje é dar mais um tapa final nessa questão do Puff aí. Entender de vez tudo isso que está acontecendo. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês 20 minutos, no lado esquerdo do cérebro, e aí o direito se guarda para o Puff, né? Sobre a questão do Windows InBank. Olha só, moçada. A gente já está nesse mercado de automação comercial há bastante tempo. Eu fiz um cálculo esses dias aí. Eu, pelo menos, estou há 15 anos. É triste porque a gente começa a ver que o cabelo está caindo, né? Estão ficando velhos e tal. O tempo passa rápido, né? E nesses 15 anos aí, a gente sempre vê PC de automação, PC para automação, PC automação fácil. Agora sim, é o PC Slim, PC pequenininho, PC sem cooler. Você já viu aqui vários PCs para automação já, né? Ok? A gente entra ano, sai ano, vai para a feira e sai feira. Vai autocom, sai autocom, vem fora o DN, sai fora o DN. Todo mundo tem um PC ideal para automação. Já perceberam isso já? Não é isso? Todo mundo tem. Não, esse aqui é o PC para automação. Ou seja, o resto não serve. É só esse, né? Então, todo mundo tem aquele PCzinho para automação. Mas, pensa bem. Vale a pena? Vale a pena? Ou faz sentido? Se a gente for pensar, né? Racionalmente. Vamos esquecer um pouco o lado comercial. Faz sentido, né? Para cair um pouco a ficha para todos nós aqui, que para mim também caiu. Faz sentido, moçada? Um PDV de uma padaria. Faz sentido um cara de um estacionamento que está controlando os carros. Porque o Pafio 109 agora vai ter Pafio para estacionamento, né? Faz sentido o cara que está numa área financeira só usando a planilha. Faz sentido o cara que está nas docas recebendo caminhão e catalogando as caixas. Faz sentido o computador, como nós conhecemos hoje. Uma caixa, um HD, um RAM, um Windows 7, às vezes o Ultimate instalado. Se a gente for pensar bem, todas as operações que eu passei para vocês aqui, é toda operação dedicada, né? Sempre faz a mesma coisa, não é isso? A mesma coisa sempre, né? Não é isso? Sempre a mesma coisa. O PDV, o que ele faz? Emite o cupom, manda para a retaguarda e boa. Você vai falar assim, opa, peraí, tem o menor fiscal, tem uma série de coisas. Realmente tem. Mas o PDV, o objetivo dele é esse, né? Faz os relatórios que a fiscalização pede, cumpre os requisitos que o PAF exige e depois você manda isso para a retaguarda e boa. Operação dedicada. É dedicado. O cara que está lá nas docas de uma empresa recebendo os caminhões e colocando as caixas, a operação é dedicada, é sempre aquilo lá. Esses dias eu fui comprar pão em uma padaria lá perto de casa e todo mundo aqui é maníaco quando entra em algum estabelecimento e olha o PDV, não é isso? Olha o software e tal, né? Então eu também sou um dos que fica olhando. E quando eu olhei para a tela, a guria estava acessando o Facebook. Imagina, abrindo o caixa, estava acessando o Facebook. E aí ela só dava um alt-tab para a aplicação quando o cara pedia o cupom fiscal. Eu não pedi de propósito para ver o que ela ia fazer, né? Inclusive era uma impressora nossa que estava lá, graças a Deus, e aí ela estava acessando o Facebook. Eu olhei, deu vontade de pegar o celular e tirar uma foto para poder apresentar aqui, né? Mas eu fiquei meio sem graça, até porque a filha estava um pouco grande. Nesse contexto não faz sentido algum colocar um PC ali. Ou colocar, vamos esquecer um pouco então o PC, ou colocar um sistema operacional como o que a gente conhece hoje, que é o Windows, que é grande, tem muito recurso. Então quando a gente pensa em operação dedicada, a gente está chegando em um nível em que você tem um baita bazuca para matar um pardal. Um exemplo meio ecologicamente correto, mas é mais ou menos isso, né? Você tem uma arma gigantesca para atingir um alvo pequenininho, que não faz muito sentido. Ou seja, hoje, conta para mim, quem é que consegue hoje comprar um PC que talvez não venha aí com o Windows instalado? E o Windows é um mundo gigantesco. Não é só aquilo que a gente conhece, né? Do painel de controle, os joguinhos e tal, não. Se você olhar os serviços que vem com o sistema operacional Windows juntos, seja ele o Professional, Ultimate, ou qualquer versão, até mesmo a Starter, você vai ver que os serviços são gigantescos. Vem muita coisa, um inferno de DLLs, aplicações e tal. Então, quando a gente olha para o hardware e quando a gente olha para o sistema operacional, é muita coisa porque o cara quer fazer. Quer usar o PDV, usar lá uma planilha, instanciar a sua aplicação para o terminal cérebro. Ah, o PAF não permite. Beleza, mas você tem outras aplicações que não sejam PAF. Tem aplicações administrativas para isso, né? Então, quando você começa a olhar isso, o cenário começa a ficar muito ruim, porque você tem sistema operacional grandão, máquina grandona, para fazer operações pequenas, dedicadas. Nessa linha, é que o sistema operacional, a nossa visão de sistema operacional, eu digo a nossa aqui, está começando a mudar. A gente vai esquecer um pouco nos próximos anos, vai haver uma revolução em sistema operacional, que a gente vai esquecer um pouquinho o sistema operacional como ele é hoje, que tem que ter um HD, tem que ter RAM de 2 GB. Imagina, lá em 94, quando eu comprei um PC com 1512 MB de RAM, eu era o cara da rua. Imagina. E hoje você tem 2 GB, né? Ok? Então, essa concepção de 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, meio Tera, 500 GB de HD, que é meio Tera. Lembra que Tera só as faculdades tinham, né? Ah, a faculdade comprou um HD de 2 Tera. Nossa, era um monstro, né? Hoje você coloca meio Tera no seu notebook fácil. Então, toda essa concepção de sistema operacional que precisa disso, de toda essa monstruosidade de hardware para rodar, mesmo que essa monstruosidade caiba na palma da mão no notebook, isso vai acabar, tem de acabar. Uma prova disso é essa linha, chamada Windows Embedded, que é o Windows customizado, chipado, criado para rodar em processador específico. É uma prova. A outra prova é o lançamento do Windows 8, que aconteceu lá, um lançamento preview lá na Califórnia, agora no mês passado, que é a ideia de você ter o Windows 8 rodando no chip, não mais HD. Imagina o seu processador, o Atom, o Intel, ele tem área para rodar sistema operacional. O sistema operacional está rodando ali agora, no processador. A ideia é que uma vez rodando no processador, não pega mais vírus. Essa é a ideia, né? Não pega mais vírus, você consegue rodar a sua aplicação muito mais rápido e dedicado. Então, essa visão que a gente tem hoje de sistema operacional tende a diminuir, tende a acabar. Se a gente for pensar bem, já está até um pouco arcaico já, né? Você compra um PC grandão, o sistema operacional grandão para fazer uma coisa dedicada, que é, por exemplo, acessar a internet. Apenas isso, não é isso? Ou jogar online. E aí você tem que levar todo esse mundo de equipamento eletrônico junto, né? E o mundo de sistema operacional junto. Isso tende a acabar. É por isso que a computação embarcada, ela está tomando cada vez mais espaço. Querem ver a prova disso? Hoje, você tem sistema operacional em locais da sua vida que você não questiona qual tipo de sistema operacional roda ali. Exemplo, urna eletrônica. Alguém já pensou que o sistema operacional que a urna eletrônica roda? Olha, quando você foi fazer a votação, você falou, nossa, o que esse sistema operacional roda aqui? Você nem quis saber disso, né? Você só quis usar. Então, o sistema operacional que está ali, metade dele é VirtusOS, que é o DOS multi-thread. Um terço dele é o Windows Compact Edition, que é o Windows Embedded, o Windows embarcado chipado. Eu participei daqui em 2001, que reescreveu o software para rodar em Windows da urna eletrônica. E um outro terço dele roda Linux, que é um sistema operacional aberto, que até o governo fez a propaganda disso. Só que a gente não se preocupa com isso, né? Que sistema operacional roda ali, legal? Cada vez mais o sistema operacional vai estar presente em locais que a gente não imagina. Quer ver um local que já tem sistema operacional há muito tempo e você não imagina? Injeção eletrônica do nosso carro. Tem sistema operacional ali. Quando você compra o carro, você fala, ó, o que sistema operacional é injeção eletrônica? Você não fala isso, né? Ou então o vendedor ele vira para você e diz assim, ó, cara, o sistema operacional dessa injeção eletrônica, ó, show de bola. Ele não fala isso, né? Porque é fato, tem que estar ali e não se questiona. Sistema operacional vai passar a ser isso. Fato, está ali e não se questiona. Você não quer saber se é Windows, se é Linux, se é DOS, se é Virtus, se é o Mac, ok? O iOS 4, o iOS 5. Isso vai, isso tem de acabar. Por isso que cada vez mais as linguagens estão sendo multiplataforma. Inclusive a .NET da Microsoft ela é aberta. Você tem lá o .NET para Linux, que é o próprio mono. Trazendo todo esse mundo aí, né, meio de futurologia, né? Não estou querendo ser futurologo não, mas trazendo tudo isso de tecnologia para o nosso mundinho aqui, pé no chão, né, que é o PDV. O que que isso afeta a gente? Afeta no seguinte sentido. Quando você pega um sistema operacional como o Windows, olha que bacana, como o Windows ou como o Linux, e você coloca no chip, você, programador, tem acesso a plataformas que antes você não tinha. Isso é o bacana. Querem ver um exemplo disso? Programar para microterminal. Não estou falando terminal burro, né? O teclado burro, que você faz o pooling, saber que tecla ele pressionou e tal, tem uma dela lizinha que ajuda e tal. Microterminal mesmo. Ou vamos pegar a caixa registradora, tirar alguns periféricos dela e virar um microterminal. Microterminal mesmo, né? Você vai lembrar que há um tempo atrás, para programar para microterminal, ou você era nerd e você não tinha família. Porque era quase impossível, né? Você programava em Assembler, programava em C, era baixo nível. Não se programava facilmente para microterminal. O cara que programava em VB6, uma linguagem mais alto nível, .NET, Delphi, Visual Fox Pro, até mesmo Cobol, talvez ele não tinha acesso a pegar o sistema dele e colocar naquela plataforma. Mas concorda comigo que tem locais. Vamos esquecer o PAF e a exigência dele, porque um dia ele vai morrer com a entrada do SAT, cupom fiscal eletrônico e tal. Esquece isso. Pensa na regra de negócio. Concorda comigo que uma padaria, talvez não precisa ter um computador grandão, um sistema operacional Windows, tudo aquilo rodando, pesado, um estacionamento ou algum outro estabelecimento que queira só automatizar o processo de entrega de cupom, coleta de dados, talvez ele não precisa daquilo. O microterminal atende. Talvez é por isso que o microterminal no Brasil imperou por tanto tempo, né? Quem aqui não conheceu o microterminal da Nemoconda, que operou por vários anos, né? E todo mundo comprava e tal. Talvez por isso, porque atende à necessidade. Mas a questão é, o Windows Embedded abre portas para todos nós aqui que somos programadores programarmos para plataformas como, por exemplo, um display de duas linhas, que no Windows atual é extremamente difícil desenvolver. Mas quando você pega o Windows Embedded, shippa ele para rodar em uma plataforma de baixo nível, como é o Windows, o Windows é o Win32. Se é o Win32, roda a Delphi, roda a VB, roda a .NET, roda a C-Chap, roda a qualquer plataforma, legal? Uma prova disso foi uma série de provas de conceito ou de testes que a Daruma fez na tentativa de lançar o microterminal rodando o Windows, que na verdade foi conhecido como PC microterminal. E não é, é um microterminal rodando o Windows. Ele roda o Windows Embedded. Como é que você faz para criar o Windows Embedded? Funciona assim, para vocês terem ideia, você compra um software da Microsoft chamado Platform Builder, custa 15 mil dólares, caríssimo, quem compra geralmente é o pessoal que faz o hardware, fabricantes de hardware. Esse software ele pega o coração do Windows e explode em 2 mil pedaços, aí você vai pegando cada pedacinho que você quer, só o pedacinho que você quer, e depois você fala assim, ó, cria um CD de instalação para mim. Aí ele cria um CD, por exemplo, do XP, que vai rodar em simplesmente 50 MB. Nós já chegamos a colocar XP embarcado, para vocês terem ideia, em hardwares que só tinham, por exemplo, 256 de DOM. 256 MB, não é 256 GB não, 256 MB de DOM, de flash, não era nem HD, era flash. Flash, DOM é a memória que vem nos tablets, né? O tablet não vem com HD, vem como se fosse um pendrive gigante ali dentro. E a DOM ela tinha de 1 GB e de 2 GB, o Windows XP coube em 256 MB. Olha que bacana. Porque você customizou, criou. Para que que era essa aplicação? Era simplesmente para ele ligar a máquina, entrar no browser, digitar o endereço IP do servidor e trazer a tela para ele trabalhar, mais nada. Concorda comigo que para isso você não precisa levar para casa toda uma tralha de seno para sinal gigantesco? Não precisa, né? Para isso, você tendo um Windows enxuto, que o que não tem não quebra, não dá pau e não dá tela azul, né? Ok? Você consegue ter mais segurança para trabalhar. Máquina mais leve, mais magra. Querem ver um exemplo desse trabalho que a gente fez de sistema operacional embarcado, literalmente embarcado? É aquele case que nós levamos lá para a Autocom que vocês viram. Deixa eu mostrar essas fotos aqui, ó. Esse aqui é um case que ele é muito dito comercialmente, mas ninguém fala tecnicamente dele. Então deixa eu passar para vocês aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Friboi, é a maior abatedora do país. Ele tem hoje 300 vans, 300 vans, ou os mais antigos, 300 bestas, né? Que são aqueles carros grandões lá. Onde você tem o PDV embarcado dentro de uma van, tá? Aqui está a nossa impressora fiscal. Já aproveito para fazer a propaganda de que ela trabalha na posição vertical, horizontal, inclinada e tal. Mas aí está a nossa impressora fiscal. Ali está o banco do motorista. Coloca um PC aqui dentro. Aguenta? E avança a colegiânia, o cara dirigindo e freando. Não aguenta. Não aguenta. Aqui teve que ser um PC industrial, com uma memória DOM, com um Windows customizado, reduzido, chipado, para rodar a aplicação da Friboi. A aplicação da Friboi, que é o grupo JBS, o maior abatedor do mundo hoje de carne bovina, roda .NET. O cara programa em .NET. .NET. Quando a gente pensa em .NET, a gente pensa, nossa, grandão, framework, não sei quantos giga. Não é. A gente colocou em um DOM de 1 GB. Colocou o XP embarcado em 256 de RAM, instalou o framework, ele instalou a aplicação dele, ele ocupou 1 GB certinho para rodar a aplicação dele. Colocamos um DOM de 2 GB para fazer swap e acabou. Pronto. Fechou. Ok? Podia sacudir a máquina o quanto fosse que funcionava. Não tinha problema algum. Porque o HD, ele tem a parte móvel e a parte mecânica dele. O computador embarcado com o sistema emberge, ele está aqui, quer ver? Olha ele aqui, olha ele ali. Isso é um computador embarcado. Olha onde ele está. Ele está dentro de uma caixa fechada, embaixo de um banco. Tem um computador convencional, como nós conhecemos hoje, HD, RAM, Windows grandão instalado, não é isso? Cooler. Como nós conhecemos hoje, não suportaria uma operação dessa. Sem dúvida alguma, não suportaria. Então, aqui tem um computador industrial embarcado com o Windows embarcado. O Windows Embedded. Até a licença é menor. Porque conforme você vai pegando os componentes assim, tem um taxímetro ao lado que ele vai dizendo quanto é que vai custando o Windows, conforme você vai pegando os componentes. Ok? Então, você cria o Windows para você, do seu jeito. Isso aqui é um case. Tem vários outros cases. Você colocar, por exemplo, esse computadorzinho aqui, nós colocamos em medidores de energia no Rio Grande do Sul. Mas ele está lá fazendo uma medição real-time do que está acontecendo. O que roda? Não roda o Windows. Não roda o Linux. Roda o Windows CE, que é o Windows Compact Edition. Lojas americanas. 2 mil PDVs da lojas americanas rodam um sistema operacional que ele passou a ser embarcado, porque você pode agora customizar ele, que é o DOS. Quem não lembra aqui do DOS 6.22? Lembram dele? Então, o DOS agora, ele virou na Microsoft Embedded. Você explode ele e cria o DOS do jeito que você quer. E shippa na máquina. 2 mil PDVs da loja americana roda DOS puro. Puro. Purinho. 6.22. Você abre, aparece lá o Confirisys, o Autoexec bate executando, toda aquela vida que a gente tinha antes de abre o Autoexec, configure e tal. Legal? Isso funciona hoje. Então, isso é o Windows Embedded. Isso é o sistema operacional embarcado. E é para isso que está caminhando. Cada vez mais você não ter ideia de qual sistema operacional roda. A sua aplicação roda porque você está capacitado, porque ela roda o Windows, por exemplo, e você consegue usar a sua aplicação lá. Uma outra prova disso é esse carinha aqui, que nós construímos. Deixa eu fazer uma demo para vocês aqui, que é muito legal. Essa demo aqui, acho que todo mundo já deve ter visto já. Que é esse carinha aqui. Esse cara, deixa eu aproveitar para ver os outros vídeos também. Aqui eu tenho uma aplicação que a gente fez para fazer uma demo de um supermercado, escrita em C Sharp. E aqui está um display de duas linhas. Esse micro terminal, ele roda numa DOM de 1GB rodando o Windows. Ok? E aí você consegue fazer a sua aplicação de automação comercial rodando ali. Então deixa eu só abrir aqui o Visual Studio 2010. Aqui eu estou conversando, ultimamente vai demorar um pouquinho mais. Espera, vamos abrir aqui a fonte dessa aplicação para vocês verem o quão é difícil, o quão difícil é trabalhar com o display de duas linhas hoje. Vamos lá. Aqui, no Visual Studio, eu vou dar um recente project, que é a 2000, que ele já está aqui já. Ele vai abrir esse projetinho para nós. O Visual Studio 2010. Beleza, está aqui. Essa é a aplicação, tá? Sem mágica nenhuma, sem querer esconder nada. Não tem nada embaixo da mesa aqui também. Aqui, esse aqui, vou terminar de carregar. Esse aqui, ó, é exatamente o código fonte que vai rodar a aplicação imitando aí um supermercado. Legal? Então você tem lá, por exemplo, quero limpar a linha do display, eu mando limpar, barra, zero, barra, limpar. Zero, limpa as duas linhas, um, limpa uma linha só. Ou seja, a interação com o display de duas linhas, de sete segmentos, ele é extremamente alto nível. Isso antes, em microterminal, era impossível. Impossível. Você ter uma linguagem de alto nível acessando um microterminal. Porque o sistema operacional de um microterminal era proprietário. Hoje não. Hoje você abre o microterminal, mete uma flash, mete uma RAM pequena, você shippa o Windows pequeno para rodar no microterminal. Pronto. Você começa a ter acesso, através de APIs, a toda a periferia que o microterminal tem. Display, teclado, serial, paralela, código de barra, tudo. Legal? Então, vamos rodar essa aplicação aqui, para vocês verem como é que ela funciona. Acho que ele já deve estar se comunicando. Aqui, código do produto. Então, se eu digitar aqui o código do produto, vou dar um foco aqui, porque ele é um emulador. Então, quando eu der o Enter aqui, vamos lá. Se eu vir, eu estou no ponto de bug. E eu vou ver se que a gente não vai. Vamos lá. Aí. O teclado está desabilitado. Vamos ver se eu consigo usar aqui o meu cartão. Quer ver, ó? Então, direito. Viu. Depois, o código de barras. Eu vou mandar ele ver o código de barras. somente um. Vamos ver se eu não tem um aqui. Yes. Está aqui o meu ambiente de desenvolvimento. Para me terminar o pão de desembarcado. Eu vou rodar agora a aplicação, que eu acho que não está lá com o modo registradora bem. Vamos rodar. Está aí. Quando eu digito aqui o produto, dou o Enter, ele procura lá. Isso aqui foi uma demonstração que a gente fez lá para a Venezuela. É suco de laranja, a caixa. No estoque eu tenho 10 caixas, o valor é 30 reais. Legal? Se eu der o Enter aqui, ele vai limpar outra vez a tela e vai pedir um outro código de produto aqui, que eu posso colocar qualquer um, que a consulta aqui é uma consulta falsa, né? Só para simular uma ida ao banco de dados, trazer os produtos e pronto. Se eu quiser testar esse cara, por exemplo, um leitor de banda magnética, eu venho aqui e digo banda magnética. Aí eu coloco aqui o código da banda magnética de algum cartão de autorização, eu mando ele passar aqui, ó, e ele faz a consulta. Se eu quiser testar esse cara aqui, por exemplo, com código de barras, botão direito, código de barras, eu digito o código de barras que o meu produto tem ali e finge uma consulta de um produto na código de barras no PDV. E, boa, se eu quero testar o teclado do microterminal, você vem aqui e diz teclado. E aí você deixa o cara aqui esperando o produto e você começa a digitar aqui o número, tá vendo? Ok? E aí, claro, como o número é só uma simulação, ele vai acertar qualquer número que eu coloque ali. Toda essa interface aqui, você só consegue trabalhar utilizando o C-Sharp em alto nível, porque está rodando o Windows Embedded, o Windows Embedded, o Windows Embedded, o Embedded e o Microterminal. Perceberam a porta de oportunidade que o Windows Embedded abre? Quando você tem o sistema operacional sendo embarcado em cada vez mais plataformas que antes você não tinha acesso, legal? Então, a mensagem que a gente quer deixar, pessoal, é essa. O sistema operacional vem de uma maneira diferente para você interagir, legal? E cada vez mais ele vai estar presente aí nas nossas vidas como programadores, de maneira que você nem vai perceber. Há muito tempo atrás a gente falava da geladeira acessando a internet. Esquece aquilo, né? A gente está falando de coisa séria mesmo, né? E você ter sistema operacional no seu dia a dia e você poder programar para esses periféricos em alto nível. Isso é o que vai estar acontecendo cada vez mais aqui em diante, principalmente agora com o lançamento do Windows 8 rodando no chip. Coisa que ninguém esperava. Você ter o Windows rodando em um chip, Intel, Atom, I-Core 5, I-Core 3. Beleza? Bacana? Bom, vamos falar um pouquinho de PAF agora? PAF. Já falamos de Windows Embedded, no lado direito do cérebro. Agora, para o lado esquerdo, vamos falar de uma outra coisa. Mais bacana ainda do que o Windows Embedded, que é PAF, legal? Vamos falar um pouquinho das mudanças que tem aí do PAF para quem é desenvolvedor, para quem é software house. A Agatha está comigo aqui, escutando de novo a palestra de Windows Embedded. Ela vai nos ajudar fazendo aqui as demos na questão dos relatórios de alguns que o PAF pede que é um pouquinho crítico, legal? E eu queria passar algumas dicas para vocês aqui, o que a gente fez para ajudar o desenvolvedor nessa questão. Antes de falarmos sobre o PAF, o que eu costumo dizer agora esse ano é o seguinte, viu como que o PAF não é aquele monstro que todo mundo dizia? Muita gente homologou, muita gente homologou. Uma galera homologou. A gente tem acompanhado isso de perto e tem uma galera homologando. Está todo mundo homologando, consegue homologar. É chato, reclama, coloca lá a foto da fiscalização dos fiscais de jogadado, o cara vai pau da vida para fazer a homologação, mas volta feliz porque homologou. Todo mundo consegue homologar, é possível homologar. Existem regras ainda que têm que ser melhoradas? Tem, estão sendo melhoradas cada vez mais. Então esse é um item que a gente deixa claro, todo mundo homologou. Na época, quando foi lançado lá em 2009, todo mundo falava, não, vai ser 2012, os planificadores vão se alinhar, a terra vai se abrir, todo mundo vai ser tragado, não vai sobrar software house nenhuma, só os grandões que vão sobrar no mercado hoje. Isso não aconteceu. Filtrou? Filtrou. Filtrou, acaba filtrando um pouco, né? Quem tem um pouquinho mais de estrutura que consegue se manter hoje porque a grande maioria dos programadores que vocês têm na software house está trabalhando muito até para fiscalização, né? Não é isso? Muito do que a fiscalização pede, talvez não mais o cliente, muito mais a fiscalização. Mas filtrou. Legal, mas está todo mundo aí. Tem uma galera homologando, a gente vê poucas soft houses saindo do mercado de automação. Na verdade, algumas estão voltando, vendo isso como oportunidade até, porque acaba regrando um pouco o mercado para todo mundo. Então o PAF veio, está aí, é realidade, já está na versão 109, tem umas modificações que eu trouxe aqui junto com a Polinig para mostrar. E está todo mundo aí homologando e certificando, não é aquele bicho de sete cabeças que a gente imaginava. Esse é um item. O segundo item, moçada, é o seguinte, a evolução do PAF, ela passa por dois processos. Isso está muito claro, é uma mensagem que a gente nota muito quando o Fisco faz, quando redige o PAF. O primeiro processo é, eu melhoro, eu Fisco, eu melhoro o PAF com o seu feedback, porque os feedbacks da software house são ouvidos, não quer dizer que vão ser aceitos, mas eles são ouvidos. Achar que o Fisco não vai ouvir, ele escuta sim. Na verdade, ele escutou vários feedbacks e vários deles foram colocados no PAF, com o tempo, isso foi autorizado e foi colocado lá. Então eles escutam o feedback e colocam lá. Esse é um item legal. E tem um item ruim, o item chato. Sabe qual é? É o tal do fechar a porta. Algumas coisas no PAF, quando a gente lê, e quando vocês lerem, a gente olha assim e fala assim, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. E realmente é. Eu às vezes fico indignado, eu falo, pô, um absurdo isso aqui. Só que às vezes, moçada, é para fechar a porta. O que eu quero dizer com fechar a porta? Já vou dar um exemplo do PAF 108 e 109, tá? Ó, você tem um filho em casa, um sobrinho, um neto, algum pimentinho. Eu, por exemplo, eu tenho dois. E aí você fala assim, ó, não passa na porta para a cozinha, hein? Aí seu filho vai lá e passa. Aí você volta e ele fala, filhão, não passa na porta para a cozinha. Ele vai lá e passa. Aí na terceira vez, você fala, filhão, não passa na porta para a cozinha. Para você não dar um pé da orelha dele, o que você faz? Você fecha a porta, não é isso? Você fala, bom, deixa eu fechar a porta, porque ele não passa, né? O avio não alcança a maçaneta. Ou seja, eu tranca a porta, ele não passa. A mesma coisa, moçada, somos nós aqui. Eu estou me colocando no mesmo barco, tá? Quando o fisco tem um item no PAF e esse item é mal usado, o único jeito é fechar a porta. Querem ver um exemplo disso? Ó, pré-venda. Se você vira no PAF 108 e no PAF 109, isso talvez pegue um pouquinho para quem tem estabelecimento pequeno. Você não pode ter no mesmo computador, está muito clara essa regra lá, como diz Analdo César Coelho, a regra é clara. Você não pode ter no mesmo computador o sistema que faz a pré-venda e o sistema de PDV. Vocês viram isso lá no requisito do PAF? Não pode ter na mesma máquina, na mesma máquina, na mesma CPU, não pode ter. Então, se eu tenho um PDV e esse PDV, ele faz pré-venda e faz cupom, não pode. Tem que ser separado. O sistema que gerencia a pré-venda, emite pré-venda, dá número para a pré-venda, gerencia a pré-venda, tem que estar em um computador físico separado. E o de PDV em outro. Você vai falar assim, ah, isso é uma realidade, porque você vai na farmácia, está todo mundo ali, computadores separados, legal. Mas tem estabelecimentos que não. E isso foi fechado, essa porta foi fechada. Por quê? Pelo mau uso. Eu, por exemplo, estive no aeroporto de Campinas, coloquei até no Twitter, quando eu estive lá, a foto do cupom que me deram, cupom, né, entre aspas, né. Porque no mesmo PDV, ela tinha lá, eu olhei a tela, como todo mundo aqui gosta de olhar a tela, ela tinha lá uma telinha para emissão de pré-venda e uma telinha para emissão de cupom. E ela usava emissão de pré-venda quando o cara não pedia o cupom. Mau uso. Aí o físico faz o quê? Bom, deixa eu fechar a porta então, né. Deixa eu então separar. Agora, meu amigo, você vai ter que ter pré-venda em uma máquina separada. E cupom fiscal numa máquina só para cupom fiscal. Então, às vezes, quando a gente lê alguma coisa no PAF que não faz muito sentido, vamos tentar colocar a sandália deles, né. E pensar assim, pô, por que isso aqui? Não é possível, né, que os caras conheçam tanto de legislação, vão colocar uma coisa tão absurda assim. Às vezes faz, mas na maioria das vezes não. É porque realmente quer fechar a porta. Eu tenho uma apresentação aqui, ó, que o pessoal da Polimig compartilha comigo nesses eventos, que ele sintetiza um pouco do que que mudou aí na questão do PAF 109, legal? Que é, e um deles, não sabe, 108 e 109, tá? E um deles é esse cara aqui, ó. Ok? Todo arquivo, todo arquivo que você gerar no PAF, só para dar uma relembrada para quem não viu nada de PAF, ele está aqui hoje. O PAF tem lá um menu fiscal, aí o menu fiscal, ele é um menu que o fiscal vai usar na sua tela, do seu computador, do seu software, e vai escolher alguns relatórios para serem emitidos, né, dentro do Perigo, Leitura X, ApoCotep, etc. Todo relatório que você gerava antes, eu não sei aqui para quem já homologou PAF, tá? Antes, ele não era validado no seu respectivo validador, ok? O certificador, ele olhava o arquivo, ele olhava lá que tinha o registro certinho, fechava, conforme. Alguém já passou por essa experiência aqui? Você já, né, então? Ele não usava o validador em si. Hoje, eles estão usando o validador, legal? Isso é crítico. E é um alerta para todo mundo aqui. Quando você for re-homologar, tem uma situação muito clara que tem que usar o validador para validar os arquivos, tá? E não tem o validador mais chato e mais bacana que foi desenvolvido o algoritmo dele do que o SPED, não é isso, Álvaro? Nós penamos para colocar na DLL da Daruma o SPED certinho. Sabe por quê? Quando você faz o SPED e você vende um item de R$10,00 e dá um desconto de R$25,00 no final do cupom, você tem que ratear aquele desconto para todos os itens. E no SPED, não pode ir o item constando R$25,00. Tem que ir o item já rateado. Aí você olha para o SPED e olha para o cupom, tá diferente. Tem que ser assim. Então, todo esse rateio, toda essa máquina de rateio que a impressora tem implementado, isso tem que estar implementado no seu software também. Ok? De maneira que quando for usar o validador, vai dar problema. Querem ver um case de insucesso, depois virou um sucesso? Tem uma rede de supermercado lá em São Paulo, chamado Dia Brasil. A Agatha até acompanhou a homologação deles. Os caras são da Espanha, vieram da Espanha para cá, todo acometido, os espanhóis e tal, passaram uma semana, passaram em tudo. Só reprovaram no SPED. Os caras saíram daqui xingando o SPED. Como é que vocês criam isso e tal? O SPED. Reprovaram nisso. Aí 15 dias depois voltaram e conseguiram fazer a validação do SPED no software que valida o SPED. Então, isso é importante. Quando você for re-homologar, dentro de um ano ou daqui a alguns dias você tem essa previsão, o órgão técnico, ele iniciado, independente de qual estado, eu sei que na Bahia tem algumas diferenças, mas ele está orientado, pelo menos orientado, não quer dizer que ele vai usar, mas ele está orientado a uso e o validador. Então, isso aí é importante, para vocês usarem os respectivos validadores. Baixo validador do Sintegra, valido o arquivo. Baixo validador do SPED, valido o arquivo também. Legal? Então, quanto a essa questão de SPED, eu vou passar aqui para a máquina da Ágata e queria passar uma outra dica para vocês aqui, que é que eu tenho que pegar muita soft house pelo pé, tá? Se for a nossa máquina, vamos ver se alcança. Eu acho que alcança. Lembra que eu estava falando para vocês da questão do rateio? Legal? SPED? Rateio não pega só o SPED não, pega em outros relatórios também, tá? Mas principalmente o SPED, porque é o validador que melhor faz os cálculos lá e percebe que o rateio não foi bem feito. Tudo isso aí, moçada, existe recursos. E se o fabricante que você usa, fatalmente, alguém vai levantar a mão e falar assim, ah, mas só dar uma tem, e os outros? Beleza, então troca os outros para dar uma e boa. Mas se o fabricante que você usa não tem, exige isso dele. É importante você, como desenvolvedor, exigir isso, tá? O que que acontece? Todo mundo aqui já passou pelo problema do um centavo no final do cupom, já? Você vai fechar o cupom e sobra um centavo? E aí pendura, aí você coloca um centavo de bala, um centavo de troco para não fechar o cupom. Não é isso? Por que isso? Porque o cálculo de arredondamento que a impressora fiscal faz não é aquele cálculo comum que a gente conhece de um, dois, três, quatro, cinco, seis corta, sete, nove, dez, uma, dois, uma arredonda. Não é esse cálculo simples, né? Ok? Qual é o cálculo de arredondamento que a impressora usa? Que a legislação diz que tem que ser usada? Não tem. Olha que absurdo, não tem. Então o que que o fabricante faz? Ele pega uma norma de arredondamento, pelo menos a Daluma, pega uma norma de arredondamento pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né? Bom, então deixa eu ver como é que o órgão mais próximo aqui, que é a ABNT, Ela diz que tem que ser o cálculo. Aí você vai ver a norma, são cinco páginas só para arredondar. Ele fala assim, olha a terceira casa. É, para, veja a quinta se é ímpar. Se a oitava for zero e a nona for ímpar, você arredonda. Senão você trunca. Então, a norma é gigantesca. Ele vê 14 casas decimais após a vírgula. Não tem para arredondar, para decidir se vai arredondar ou truncar. É uma norma grande. Cara, você não vai implementar isso na sua aplicação. Ok? Então, o que nós disponibilizamos na DLL, Daruma Framework DLL, para você usar? Uma coisa bacana, que tem muita gente usando e que dá do certo, tá? É uma função que funciona assim, ó. Depois que você vendeu o item, você mandou vender o item, beleza? Vende item. Ok? Vende lá Coca-Cola, 10 reais. Ok? Ou vende lá Coca-Cola, 15 reais. E dê um desconto de 10%. Isso vai gerar um valor líquido, não vai? E esse valor líquido é o valor que é impresso no cupom fiscal, certo? É aquele valor que te interessa, não é? Então, a DLL, ela vai lá na impressora e fala assim, impressora, me dá o valor líquido do último item que você registrou. Pronto. Você pega aquele valor líquido, coloca na tela e usa ele como soma para fechar o cupom. Porque, afinal de contas, isso sempre vai bater, né? Sempre vai fechar. Ok? Ah, mas e se a impressora estava arredondando e a balança truncando? Sem problema nenhum. O cara não vai pagar pelo cupom fiscal? Se você sincroniza o seu software com o cupom fiscal, está resolvido. O grande problema era que nessa tentativa de sincronizar o aplicativo com o cupom fiscal, você fazia o cálculo um pouco diferente para não seguir na risca lá toda a precisão de cálculo que a impressora fiscal tem. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, toda essa história que eu estou contando aqui, afeta um cara chamado SPED. Afeta um cara chamado SPED. Porque o SPED você não faz no banco de dados. Se você guarda no banco de dados o líquido errado do item, seu SPED vai sair errado. Aí complica tudo. Porque quando for checar com a redução Z que você coloca no SPED também, aí não vai bater. Perfeito? Então, esse recurso é preciosíssimo. Vale ouro isso aí. Vale ouro. É uma função bacana. que na venda do item você fala assim, então eu me devolvo o valor líquido que a impressora guardou na memória dela. Mais ainda, tem uma outra funçãozinha que você fala assim, ó, me devolve o valor líquido do total do cupom. Porque de repente você vendeu 10 itens, deu desconto em 3, e no final para complicar ainda deu um desconto de 18,5% geral, para o cupom inteiro. E aí, qual é o líquido do cupom? O que sobrou no final para ser pago, né? Qual foi o valor quebrado? E você consegue ter essa função aí. Bom, para essa questão de geração de relatório, a Agatha tem uma aplicação aqui. Você vai mostrar o guide para nós, Agatha? Nós queremos uma aplicação aqui. Quem programa em Delphi aqui, pessoal? Levanta a mão. Delphi. Bacana. Então, vocês foram os primeiros contemplados, tá? Já estamos desenvolvendo uma aí em VD, em C-Sharp, mas quem conhece C-Sharp sabe que o cara que fez o C-Sharp foi mesmo o cara que fez o Delphi, tá? O Endersberg. Ele foi contratado lá a peso de ouro, diamantes, pela Microsoft, que ela fez o C-Sharp junto. Então, as linguagens são parecidas. Se você olhar o fonte, você vai ver que você consegue fazer isso também em VD, C-Sharp. Ok? O que é esse cara aqui, ó? Guide. Esse cara é o gerador de arquivos da Aruma. A gente gosta de dar sigla para tudo, né? Isso é mundo de Guide. Beleza? Esse cara aqui, moçada, nós damos o fonte para você. Está no nosso site o fonte para você baixar. Esse é um gerador de todo e qualquer relatório possível, passível, acessível, que a impressora permita que você faça. O que tiver de relatório que a impressora permite que você faça, esse gerador faz. Legal? Se você olhar a tela ali, ó. A Agatha pode passear o mouse ali por cima dos relatórios, ó. Espelho, da memória fita detalhe, completa, simplificada, fiscal, detalhe da NFB, nota fiscal paulista, nota fiscal TDM. O que é TDM? Todas as memórias, que é a memória fiscal, memória MFD e a RAM, que é o limbo lá onde fica os dados, enquanto não vai para a redução Z. Aí tem outro cara, que é o SPED, o Sintegra e o TDM, que é uma leitura completa da NF e uma leitura da MFD reduzida. Então, tudo que é possível extrair, tirar, arrancar, gerar, formatar, ler, montar da memória da impressora fiscal, a DLL faz isso. Como é que faz? Nós entregamos esse fonte aqui, ó. Se você quiser colocar isso aqui dentro da sua aplicação, você consegue. Porque se você quiser chamar o executável, né, quem não tem ainda isso aqui em Delphi, programa em VD, C Sharp, alguém programa em Cobol aqui? Não, para você ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Ninguém? Ninguém? Então tá. Depois dessa ninguém vai levantar a mesa. Mas se você quiser fazer um call nesse executável, né, fazer uma chamada externa, um executável externo e chamar esse cara aqui, sem problema algum. Se você quiser usar o fonte, entra no nosso site. Já vou mostrar aqui já que você pode fazer o download só do executável e do fonte, ok? E aí você consegue usar. Vamos pedir para gerar um SPED, Agatha, por exemplo. Que é um cara tão polêmico que eu estou comentando. Pede um período aí dessa impressora que você trabalhou, ok? E aí ele está mostrando aqui, ó, ela vai colocar ali a data inicial e a data final, mas quando você roda a aplicação... Opa, opa, quase. Ninguém está gravando aí não, né? Quando você roda essa aplicação aqui, ó, ele mostra uma série de dados que a impressorinha tem. De maneira que você consiga acompanhar aí, real time, o que está acontecendo com a impressorinha, tá? Então, Agatha vai deixar gerando aí. O SPED demora um pouquinho mesmo, tá? É um pouquinho mais demorado aí. Vamos mostrar a questão da prevenda, Agatha. Enquanto isso, deixa ele gerando aí. Se eu arrancar aqui, ela vai conseguir coisitar lá. Consegue, né? Consegue, tá? Aqui, acho que tem um polêmico que eu vou coisitar. Bom, deixa eu voltar aqui, então, enquanto ele gera o SPED. Ele demora em torno de 3 a 4 minutos para gerar o SPED, que é um relator um pouquinho mais pesado. Deixa eu passar para vocês algumas outras coisas aí interessantes da questão do PATH, tá? Outra delas é a mensagem de erro. Olha que interessante isso aqui, ó, que a Polimig mandou para nós. Vamos lá até aqui. Aí, mensagem de erro. Quando você vender o ID na impressora e der um erro, tipo, o papel acabou, e a gente está homologando lá, auxiliando e dando suporte, como nós damos suporte para todas as software houses, dando suporte para a Microsoft, quem não sabe, a Microsoft no próximo ano vai lançar um PDV para as grandes contas em que eles estão atuando. As grandes contas em que eles atuam já tem um IRP, estão lançando um PDV. E a Daruma foi escolhida para ser a impressora fiscal padrão durante um tempo para que eles ofereçam para os clientes deles. Quando você dá um erro, isso aqui foi um feedback deles, e agora está sendo exigido pelo PATH, você tem que mostrar a mensagem de erro correspondente. Ou seja, eu estou fazendo um teste lá com o certificador. Vendi um item, acabou o papel, não posso passar assim, ó, erro na venda. Não pode, tem que ser, acabou o papel. Isso é passivo também de não conformidade. Não é que você vai ser reprovado, né? Vai estar não conforme, ok? Aí ele vai pedir para você arrumar a aplicação lá. Arruma aí, vamos colocar uma mensagem legal. Tipo assim, você vendeu e a líquida não estava programada. Sabe que mensagem eu já vi já? Liga para o suporte da Daruma. Não pode também. Tem que ser a líquida não programada. Legal? Tem que ser a mensagem correspondente, ok? Para você usar e o seu usuário ser guiado, né? A líquida não está programada. Então, esse é um cara que você precisa ficar aí atento, né? O outro lance também é a questão da pré-venda. Isso aqui também é aquele exemplo que eu passei para vocês lá da questão de fechar a porta. Lembra do fechar a porta? Moçada, quantas vezes eu também já fiquei confuso e vocês, que estão muito mais no dia a dia do que eu, quando usar a pré-venda e quando usar a Daruma. A linha é bem fina, não é? A linha entre pré-venda e Daruma, ela é fina, ela é tênue, né? Às vezes você se sente até tentado a usar o Daruma. Porque, pô, Daruma é bacana, não precisa virar cupom. A pré-venda tem que virar cupom, não é isso? Cada pré-venda que não virou cupom, no final do dia ou no dia seguinte, até a redução do dia subsequente, toda aquela ladainha toda, tem que fazer um cupom fiscal de cada uma e cancelar o cupom. Então, se eu tenho 10 pré-vendas pendentes e virou o dia, até a 24 horas do dia seguinte tem que ser 10 cupons emitidos, 10 cupons cancelados, ok? Todo esse trabalho, muitos desenvolvedores bem intencionados, lógico, mas não estavam usando corretamente, ele fazia o Daruma pré-venda. Falava, ah, não, eu vou fazer o Daruma, né? O Daruma tem que fazer tudo isso, não é, ok? Porque a linha era muito fina. Agora mudou. Agora é assim. Se você faz Daruma, você tem que fazer a pré-venda. Então é junto, ok? Se você faz Daruma, você tem que fazer a pré-venda. Legal? E aí, se a gente for pensar, essa fechada de porta, né? Chega, ninguém mais passa aqui, né? Ou seja, não vai usar mais indevidamente. Então, se você tem Daruma, se você vai implementar o Daruma na sua aplicação, então você tem que implementar também toda a rotina de pré-venda, ok? Porque na hora de fazer o teste com o certificador, ele vai falar assim, ah, você faz Daruma? Então eu vou testar a rotina de pré-venda, beleza? Ficou claro isso aqui? Então quem vai re-homologar isso e vai só levar o Daruma, volta e codifica a questão de pré-venda também. E quem tem pré-venda, não é obrigatório ter o Daruma, ok? Quem tem pré-venda, não é obrigatório ter o Daruma, porque não precisa ter o Daruma, tá? Então tem só essa questão aí que precisa ser estudada, precisa ser analisada antes de você levar o seu software para homologar. Uma outra coisa é a configuração da sua aplicação, ok? Isso é uma coisa bacana. Lá no item 21, ele vai pedir um relatório que você vai soltar na leitura X, não tem formato específico, cabeçalho específico, rodapé específico, que são os parâmetros de configuração da sua aplicação. Aí você vai falar assim, pô, parâmetro de configuração? Ok, sim, parâmetro, né? Ou seja, aqui nesse cliente, nesse cliente aqui, não faz pré-venda, essa chave está desligada. Aqui nesse cliente, faz pré-venda, essa chave está ligada. E assim vai, ok? Porque nem todo, você tem pré-venda instalada no seu programa, no seu PATH, no seu sistema de automação, mas nem sempre aquele cliente vai usar a pré-venda, né? Ok? Então você desliga essa opção no software, e aí na hora que o homologador for no menu fiscal, inclusive vai imprimir o relatório de configuração, tem que sair lá, pré-venda, desligada, desabilitada, não habilitada, não ativa, não utilizada, ou alguma outra coisa assim, legal? Não tem um termo aí específico para isso. Embora aqui na legislação, que a gente tem aqui, ó, do PATH 109, e só tem por enquanto a lei, não saiu ainda, aqui já tem, pode até me antecipar, mas eu coloquei lá no RSS para receber, não recebi ainda, o roteiro de teste da 109, só tem a lei, ok? E geralmente quando sai o roteiro de teste, você consegue ver o impacto, o estrago, o benefício, né? Porque são nos testes que você consegue ver o que vai rolar, o que vai acontecer, tá? E aqui nessa versão 109, ele já mostra um pouquinho já, sobre a questão do relatório de configuração, tá ligado? Ele já fala aqui da parametrização. Esse documento aqui, pessoal, está no nosso site, desenvolvedoresdaruma.com.br, desenvolvedoresdaruma.com.br, fácil de gravar, né? desenvolvedoresdaruma.com.br, vai ter uns banners passando lá em cima, você clica no banner do PATH, ele vai baixar um zip para você, lá está um 109, e aí tem essas partes em amarelo, destacadas com as diferenças, né? Nessa parceria que a gente fez com a Polinigra, eles já nos adiantaram algumas coisas bacanas aí, tá? E aí ele já explica um pouquinho já, já tenta formatar um pouco, como é que tem que ser esse relatório de configuração, ok? Que você precisa colocar na sua aplicação, legal? Quem faz software para pedágio, se você observar aqui no item 22, o pedágio também passa a estar legislado, ok? Lá no item 22, está vendo? Pedágio, para gerar o arquivo eletrônico previsto na linha A do item 1 do requisito X, L e V, com possibilidade de seleção por período de data, no caso do PATH-CF, para postos de pedágio. Então, o pedágio também passa a ser obrigatório o uso de impressora fiscal, e aí ele tem lá um bloquinho, um bloco de teste para a pedágio, ok? E aqui ele está falando sobre o relatório que a pedágio tem que gerar. Perfeito? Quem faz software para pedágio, não sei se tem algum desenvolvedor aqui, você também precisa ficar atento a essa questão aí, tá? Bom, aí existe um outro item que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é o que a Polimig, também tem comentado com os desenvolvedores, que é esse carinha aqui, ó, que é o tal do Minas Legal, ok? Minas Legal. Você fala, pô, Minas Legal no PATH? É verdade. No PATH você tem lá um cara chamado Minas Legal, ok? Que é um incentivo para o cara pedir o bubão fiscal, o PDV, e aí quando você for certificar, principalmente por um órgão técnico credenciado de Minas Gerais, ele vai exigir que a sua aplicação esteja preparada para isso, ok? O que que eu preciso fazer para me adequar ao Minas Legal? É muito simples, não tem muito mistério não, tá? Para quem usa impressora Daruma, minha DLR Daruma, é ligar uma chave e desligar, você não tem que fazer nada, certo? Olha, nadinha, né? Você liga uma chave e desliga, você consegue já ter o Minas Legal no cupom fiscal, no CPF, com tudo, certo? Legal? Então você consegue fazer isso de uma forma muito tranquila. Na verdade, o que ele faz é pegar os oito dígitos do CNPJ, colocar na mensagem promocional, escrever a palavra Minas Legal e vai o total do cupom também, né? E a data também, né? Total do cupom e data. Apenas isso, ele pede para sair lá nas linhas da mensagem promocional. Como a DLR já está falando para a impressora, a DLR consegue pegar isso, né? E já jogar direto para você na mensagem promocional sem que você tenha que codificar. Beleza? Então essa é uma outra modificação que teve, e se você quiser preparar a sua aplicação para isso, já é bacana deixar preparado já. Beleza? Nota fiscal eletrônica. Isso aqui é uma coisa que pegou no pé de muitos desenvolvedores. Nota fiscal eletrônica. Quem é que emitia nota fiscal eletrônica no PDV? Ninguém, né? O cara vai comprar um pão e vai levar uma Danf? Não faz sentido, né? Ok? Algum. Mas todos os desenvolvedores agora têm que fazer MFE. Ok? No PDV e na retaguarda. Não é opcional, tá? Ok? Alguém aqui já homologou na versão 08? Não? Não é opcional, tá? É PDV e retaguarda. Ou então pelo menos o PDV. O PDV é mandatório. Não faz muito sentido a gente entende isso, mas a gente começa a pensar assim. Talvez estão preparando os aplicativos já para fazer uma conexão web, para mandar dados para algum lugar. Ok? Então se você não emite nota fiscal eletrônica, não precisa ficar desesperado. Você vai na internet, baixa uma LLzinha de nota fiscal eletrônica, implementa na sua aplicação, que lá na hora ele só vai fazer o teste de emissão de uma nota fiscal eletrônica e pronto. Não tem todo o processo de contingência. O servidor caiu. Você está mandando para onde agora? Você não está usando o servidor nacional? Não está usando o servidor particular? Nada disso. Você vai fazer um teste simples de emitir uma nota fiscal eletrônica. Aí essa nota fiscal eletrônica que você emitiu nos relatórios de venda tem que aparecer. É isso aí. Perfeito? Ok? Então você tem que estar atento aí para esse item de nota fiscal eletrônica. A Daruma está tomando algumas ações que eu não posso estar divulgando agora, que é extremamente estratégico para auxiliar os desenvolvedores que não fazem ideia por onde começar em nota fiscal eletrônica. Em breve a gente vai estar anunciando alguns planos que a gente está fazendo para as softhouses poderem utilizar a nota fiscal eletrônica. A outra coisa é a posta de combustível. O que é que programa para a posta de combustível? Levanta a mão. Vocês, né? Aí você sabe que a bomba não pode ser mais a bomba manual, né? Aquela que você vai atentando vai ser na gasolina, né? Tem que ser a eletrônica mesmo, né? Ela tem que estar integrada com o sistema de automação, né? Se o concentrador parar o sistema de automação não pode funcionar. Lá em São Paulo o cara falou assim Ah, vou passar corrente no posto. O fiscal falou isso. Passa corrente no posto. Não pode funcionar, né? Então tem esse disparate aí. Mas infelizmente por enquanto está sem liga. Tem que estar totalmente automatizado. Totalmente interligado. Legal? Uma outra coisa, pessoal que melhorou um pouco a vida aí de quem faz parte de oficina de conserto é o DAVOS por conta de cliente. O DAVOS ele ainda estava muito amarrado às regras do DAV. Do primeiro DAV lá que todo mundo conhecia como orçamento, lembra? Tinha que ter um número guardar por cinco anos e tal. E agora você pode usar a conta de cliente. A conta de cliente ela é usada muito em restaurante. Nós temos um mago aqui neto, mestre dos restaurantes pode até dar uma aula para a gente aí sobre a questão de conta de cliente. Mas conta cliente foi criado exatamente para suprir a necessidade dos restaurantes porque a pré-venda não fazia sentido algum para os restaurantes. A pré-venda tinha vida útil, né? Era um dia mais uma Z. E às vezes um restaurante de um hotel ele não fica assim um dia mais uma Z. Ele fica contabilizando isso no quarto, né? E aí foi criada a conta cliente que não tem vida útil por assim dizer. Você está contabilizando, contabilizando, né? Até que aquela conta se feche e seja paga. Perfeito? Então tem uma série de regrinhas interessantes que foram colocadas na conta cliente também para atender quem faz oficina de conserto que às vezes é parecido com um hotel. Você leva o carro aí um dia ele te liga tem que trocar a embreagem aí outro dia ele te liga tem que trocar o freio outro dia ele te liga tem que trocar o carro então você tem que aos poucos você tem que ficar adicionando itens aí a conta lá que o cara está criando para você. Beleza? Bom, conseguimos fazer a geração? Bacana? Vamos mudar aí? Eu queria mostrar uma outra coisa bacana que a gente fez também. Vamos ver a geração. Essas foram algumas modificações que englobam o PAF108 e o PAF109 que o pessoal da Polêmica me mandou e eu estou compartilhando com vocês aqui. No meio da Agatha ... Beleza. Tirou o SPED, certo? Então, olha, operação concluída. Pode dar o OK. Vamos mostrar lá o arquivinho de SPED gerado? Eu quero passar uma outra dica para vocês sobre essa questão de relatórios, tá? Só uma pequena pegadinha que é importante a gente deixar claro que eu posso ou mentir ou falar isso. Note que o SPED ele está gerando o SPED tipo B também. Dois tipos de SPED, né? A gente não sabia, é igual o Grêmio. Você vai jogando um águro e ele vai criando, né? Então, você tem o SPED normal e o SPED tipo B. Bacana? Então, ele cria os dois. Abre, por exemplo, sei lá, o normal, por exemplo. Aqui. Está aqui, olha. Esse é o SPED prontinho. Ele pega todos os dados do contribuinte lá na primeira linha. Vamos rolar um pouquinho para baixo aí, Agatha. Está o SPED inteiro com todos os itens vendidos. Isso aqui são itens aleatórios. Para um pouquinho, Agatha. Isso aqui, olha, é o item aleatório que é gerado, né? É gerado letras aleatórias na descrição do item. Valor, a unidade. Pode descer mais um pouquinho. Com todos os caras aí. As alíquotas, totalizadores por alíquota, totalizador por não fiscal, por fiscal. Bloco C400 inteiro, 470, 425. Está todo mundo aí. Esse SPED, moçada, a gente garante que você pode usar sem problema algum. Sabe por quê? Tinha um desenvolvedor lá de Caicó. Sabe onde fica Caicó? Fica dois redes jegues de Fortaleza. É longe. E o cara, parceiro nosso de uma software chamada Vigo, muito parceiro, tinha bastante clientes, ele fez um evento para clientes, a Drama foi lá para dar uma palestra para eles. Ele penou com essa questão do SPED. Ele nos ajudou dando feedbacks nessa melhoria. Ele foi quase que o beta teste do nosso SPED. Então, ele foi realmente clica. Ele e o carinha da contabilidade. A gente ia mandando as versões, ele ia testando. Vamos arrumando aqui, vamos testando, vamos arrumando aqui. Até que, por fim, o nosso SPED estava totalmente validado. Então, aqui, nesse nosso SPED, sabe o que você pode fazer? Você pode vender o item, dar desconto. A Adelaide vai ratear isso e vai jogar no SPED bonitinho como ele manda. Você pode vender vários itens, dar desconto no item no final do cupom. Ele vai ratear tudo bonitinho entre os itens e cada item vai colocar no SPED conforme ele manda. Você pode fazer até uma outra loucura. Olha só, você vende um item que custa R$1,380. E a unidade dele é R$1,390. E você vai dar 1,75% de desconto. Olha que inferno para você fazer o cálculo disso. Ok? Ele aceita. A Adelaide vai fazer esses cálculos, pega da impressora o líquido, joga no SPED bonitinho como o SPED necessita. Mais ainda, e quando você cancela parcial, eu não sei se vocês têm esse comando na aplicação. Mas você pode, a impressora permite, a Adelaide permite você fazer cancelamento parcial. Exemplo, pedi 10 Coca-Colas na mesa. Eu não vou consumir uma, mas eu vendi lá um item, né? Tem um item só, né? Coca-Cola, 10 unidades. Eu quero cancelar uma unidade daquele item vendido. Tudo bem que no restaurante não é diretamente no cupom fiscal, mas vamos imaginar isso. No supermercado, passa um fardo lá de Guaraná, 10 latinhas, eu quero cancelar uma latinha daquele fardo de 10. Você pode fazer um cancelamento parcial, do item, não é cancelar o item inteiro, é cancelar uma unidade daquele item que foi vendido 10. Ok? Não é o cancelamento do item inteiro, é parcial. Esse cancelamento parcial tem que ser rateado se houve desconto ou não e tem que entrar no SPED certinho como anda o figurino. Beleza? Então, esse SPED está pegando todas essas possibilidades aí de problemas que você pode vir a ter. Ele foi bem estressado aí em campo. Porém, porém, tem um problema. o PAF, quando você ler lá e baixar do nosso site a versão 108, 109, você vai ver que ele fala assim, SPED, Sintegra e outros relatórios tem que ser gerado do banco de dados e não da impressora. Não é isso? quem já falou que sabe, do banco de dados, não da impressora. Aí você vai falar assim, pô, você falou um montão aqui, gastou meia hora da palestra, agora você vai falar isso que eu não posso usar, não é isso. Existe uma técnica em gerência de projeto que se chama-se solução de contorno que é o seguinte, você pode muito bem fazer o seguinte, a cada redução Z, quando você comanda a impressora na redução Z, a impressora não tem que estar lá plugada? A redução Z sem impressão é impossível, então você faz a redução Z, imediatamente após a redução Z, você pode pedir daquele dia, naquele dia você pede o SPED, o SPED se integra, está bem rápido, quem fizer os testes lá com o GAD que a gente criou, você vê que está muito rápido, você pede daquele dia ou da semana inteira ou toda sexta-feira após a Z você faz isso, você pede esses relatórios e esses relatórios, essas linhas, você pega e coloca no banco de dados, e aí você já tem a massa de dados offline, na hora que for gerar, você gera do banco, você não precisa consultar a impressora na hora, vários desenvolvedores estão fazendo isso, os certificadores estão cientes disso, porque fazer SPED realmente é complicado, quem fez aqui sabe, você pode usar esse recurso que a impressora tem, que a DLL tem, gera, joga para o banco essa informação, quando for gerar lá na frente o SPED, você não precisa da impressora, você vai no banco e gera o SPED pelo banco, já está com os dados formatados lá, apenas inclua os dados de nota fiscal que a impressora não sabe que teve, o SPED tem que ter todos esses dados. alguma dúvida pessoal até aqui? SPED, relatórios, dúvidas do PAF na questão da parte nova de DAVE, pré-venda, tranquilo, relativamente tranquilo. E aí, eu acho que vocês já conhecem, nós temos um recurso nessa impressorinha aqui, que é a MAC, que é o tal da pré-venda. Nós fizemos alguns testes em uma software parceira nossa também, de restaurantes em Curitiba, e em Curitiba tem uma certa simbologia, porque temos feito o teste lá, e tem uma coisa bacana, que é a pré-venda na impressora fiscal. Ok? Quem aqui já viu o vídeo da pré-venda ou já sabe dessa pré-venda aqui, levanta a mão, por favor. Bacana, poucos, né? Deixa eu explicar para vocês, então, o que é essa pré-venda. Não faz sentido, não faz sentido, você, por exemplo, numa balada, num restaurante, num cartãozinho de consumação, por exemplo, ou numa farmácia que você recebe um código, alguma coisa que te identifica, e lá já estão todos os itens, alguma coisa assim. Não faz sentido o cara ter que passar item a item na impressora fiscal, porque o teu sistema de automação já sabe quais são os itens que ele vai vender, não sabe? Já sabe, não sabe? Ok? Um supermercado não funciona assim, um supermercado ele descobre os itens na hora, online, né? Ele pega do carrinho, coloca no deitor, vendeu, pega do carrinho, coloca no deitor, vendeu, não é assim? Ok? Ele não sabe, ele sabe na hora. Um sistema, por exemplo, de um restaurante, ele sabe já, porque você tem o número da mesa, o cartão de consumação, alguma coisa, aquilo vai contabilizando lá de acordo com o PAF, na conta daquele cliente os itens que foram consumidos, correto? Ok? Já sabe. Se você já sabe, não tem porquê mandar item a item, o tal da concomitância, passar no deitor, mandar para impressora, porque o PAF tem um item chamado não concomitante, não tem? Tanto que o teste de não concomitante é feito quando você tem a pré-venda, porque uma pré-venda já é não concomitante, você já buferiza para mandar isso para o PDV. Ok? Aí nós criamos um recurso técnico aqui na impressorinha, você tem o demo de pré-venda ali? Oi? Isso, vamos usar o laudo e o teste de chave que a gente fez. Nós temos um recurso na nossa impressorinha que é a pré-venda, que ele permite você fazer um cupom fiscal na velocidade da leitura X. Ok? E não tem mágica nenhuma não, tá? É um cupom na velocidade da X. Por que isso? Vamos só fazer a demo e depois eu vou explicar como é que a gente conseguiu isso para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma comanda de número 10, tá? 10. Deixa eu ter que não usar aqui. 10. Aí dá o Enter, vê se ele vai se comunicar. Está vendendo 10 itens, tá? Item é Enter, né? Aí pode dar o Enter de novo. É o EnterMind, tá? Isso. Se for o móvel, não está programado para o móvel não. De novo, dá mais um Enter. Aí dá um Enter para fechar. Então, isso é uma venda concomitante, uma comandinha lá que você pegou os itens e vendeu o item aí. Beleza? Jóia? Isso é uma venda concomitante, uma venda comum, normal, que o supermercado faz. Você vai passando o item e vai pegando para o impressorinho. Mas existe a possibilidade de você fazer o seguinte, existe a possibilidade de você pegar, por exemplo, uma comanda, vamos digitar lá, apaga a comanda de número 10, coloca 50. Não aperta o Enter agora, não. Quando apertar o Enter, ele vai jogar os itens para a tela, os 50 itens. E quando apertar o Enter de novo, ele vai jogar tudo para a impressorinha. Ok? Quer ver? Dá o Enter. Dá o Enter de novo. Acabou. Bacana, né? Bacana, né? Essa última cuspidinha que deu é a compactação do cupom fiscal e o fechamento dele. Então, eu não sei se ele vai suportar o arreio que a gente passou lá no software, se vai dar erro ou não, mas dá o Enter de novo. Agora, Entra de novo. Vendeu 50 itens nessa velocidade como se fosse uma leitura X. Ok? Porque você já sabe quais são os itens. Não tem por que mandar item a item, ele vai ficar tu, 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 tu. Ok? Por que que faz o tal do tu, tu, tu? Eu explico. É o seguinte, quando você está vendendo um item, o mecanismo, ele tem que aquecer, acelerar lá as, 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 as rodas de entradas que ele tem, né? Acho que eu esqueci o nome, as roldanas dele lá, que tem que desaquecer. Aí tem toda a inércia, né? De acelerar e desacelerar. Acelerar, aquecer, imprimir, desacelerar. Esse processo de acelera, imprime, desaquece, acelera, aquece, imprime, esse processo é feito a cada item, a cada item, por isso que tem o tal tu, 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 é o mecanismo partindo, né? Ele acorda, ele aquece, ele imprime, e depois ele sai da inércia e para, ok? Esse processo, quando você liga o modo pré-venda, ele não tem, ele não existe. O mecanismo fica totalmente preparado, desperto, para começar a vender item, conforme você manda. Ok? De maneira que você consegue vender 50 itens em poucos segundos, em 4 ou 5 segundos. Por que que isso é possível? Porque você já sabe quais são os itens. o que que muda na sua aplicação? Na sua aplicação, o que muda? Nada. Querem ver? Fecha essa aplicação para nós ali. Você consegue abrir o fonte do C-Sharp? Ele está aí, não. O C-Sharp, o fonte do C-Sharp, está vendo, será? Então, faz o seguinte, quer ver? Vai isso, vai ali no, sobe mais no diretório, aí, nem isso. Mais um, aí, acho que mais um. Então, é esse mesmo. Dá dois cliques ali no C-PRO, está vendo? Aí. Dá dois cliques nesse cara. Bacana. Vou mostrar para vocês o código fonte, tá? Ok? Esse é o código fonte da aplicação. A sua venda de item não muda nada. Você não tem que alterar nada na venda de item. Ah, mas eu vou ter o retorno de cada item vendido? Vai. Você vai ter sim, continua. Você continua tendo retorno se o item foi vendido ou não. E se der um pau no meio? Você vai pegar porque você está tendo retorno item e item. A questão é que o mecanismo não está passando pelo processo de acelera e desacelera, acelera e desacelera. Ele está sempre preparado para imprimir item. Legal? Ah, por que ele não fica totalmente assim em todo cupom fiscal que é feito? Porque não faz sentido, porque nos outros cupons a gente não sabe se vai continuar imprimindo item ou não. E deixar o mecanismo totalmente aquecido não faz sentido algum. E aí, quer ver? Você consegue aumentar um pouquinho a letra? Vai ali no Tools, lá no menu Tools, aí vai lá no Options, não lembro o atalho para isso, mas vai no Options, aí. Bacana. Aí vai ali em Fontes, está vendo? Bem no seu lado aí, nessa árvorezinha de diretórios aí do lado, está vendo? Fontes, aí. Fontes de Colors. Tem que trabalhar um pouquinho. Vamos aumentar aí a fonte lá para 14, talvez. Coloca lá 18. 16, pode ser 18. Vou mandar um OK. Beleza. desce um, sobe um pouquinho a tela para nós. Aí. Pode descer um pouquinho, então. Aí. Você vai ver aqui que tem um IF de 50, quer ver? Mais um pouquinho lá, isso. Exatamente aí. Ó, aqui, ó. Está vendo esse IF aqui de 50? De 50? Aqui é que está o Truby, tá? A aplicaçãozinha é uma aplicação de demo, né? Então, a gente falou assim, se eu for 50, eu quero que você venda 50 vezes. Mas, antes de vender, eu quero que você mande esse comando aqui para a impressorinha, ó. Esse comando aqui, ó. Esse comando, ele é o comando que liga a pré-venda. Quer nem ver como é que ele para de funcionar se eu desligar? Então, selecione esse IF todinho para nós, aqui. Selecione esse IF para a gente inteiro. Bacana. Aí. Perfeito. Selecione ele inteiro e aí você clica aqui, ó, para comentar, tá? Vamos deixar esse código comentado, beleza? Aí. Está comentado. Vamos rodar agora a aplicação. Pode ir apertar o play ou dar um F5 aí e vou dar a aplicação. O comando que liga a pré-venda está desligado. Então, você vai escolher a porta serial lá. Está plugado e vai colocar 50. Vai dar o íntimo. Ó, está vendendo item a item. Ok? Item a item. Então, a tua rotina de venda não mudou nada. Se você desliga o modo pré-venda a impressora passa a vender normal como vendia antes. Se você liga o modo pré-venda ela passa a estar totalmente aquecida esperando que você mande os itens de maneira que o feedback é muito mais rápido. Ok? Não tem essa inércia de esperar o mecanismo fazer o trabalho dele para devolver para você o seguinte. Item vendido. Ele já devolve. Vende o item. Vende o item. Vende o item. É muito mais rápido. O mecanismo está preparado, desperta, acordado para fazer a impressão. Vamos fechar a aplicação, Agatha? Volta lá e descomenta essa linha. É só você selecionar de novo o item e clicar clicar de novo lá naquele... Não, não. Volta um pouquinho até aqui. Aí você clica para desfazer. Clica aí para desfazer. Aí. Roda a aplicação de novo e coloca 50 itens lá. Escolhe a porta serial. Aí você coloca 50 itens. Não pode dar um. E dar um de novo. Perfeito? Não mudamos nada na aplicação. Então, quem hoje já codifica a venda de item não tem que mudar nada. Não muda nada. Você consegue pegar os problemas que dá. Problemas de alíquota não vendeu. Alíquota não programada. O papel acabou. O papel está acabando. Tudo isso continua a mesma coisa. A sua rotina de venda não muda. Porque você apenas ganha essa performance com esse modo pré-venda ligado. Entendeu? Isso aí ajuda bastante para quem tem a questão de PATH. Pessoal, para finalizar e irmos para casa com mais informação, deixa eu passar para vocês aqui algumas coisas legais que nós colocamos lá no site para desenvolvedor. Então, aqui, vamos ver se ele vai mostrar ali. Aqui, vamos lá. Aí. Vídeo. Deixa eu passar aqui na função. Vou clicar. Aí. Aqui no site de desenvolvedores que vocês podem acessar, aqui no link impressora fiscal, desenvolvedoresanão.com.br, impressora fiscal, beleza? Aqui é o Home, tá? Impressora fiscal. você vem aqui em utilitários, utilitários, você tem aqui o GAD, tá vendo? GAD, baixa aqui o executável, baixa aqui o GAD com o código fonte, beleza? Então, quem quiser usar o código fonte está aqui para usar. Quem quiser traduzir esse código fonte para a sua linguagem atual de programação, pode fazê-lo também. Quem quiser ajudar a gente a fazer o GAD, ah, eu programa em X-Harbor. Tem alguém que programa em X-Harbor ou não? Ninguém? Eu programa em FiveWin. Alguém programa em FiveWin aqui? Então, eu programa em FiveWin. Quero colocar essa aplicação para FiveWin. Você pode ajudar a gente. Depois a gente abre a fonte para a comunidade, tá? Eu programo, sei lá, em Excalibur 7. Você pode também ajudar a gente a criar o GAD para Excalibur 7. E aqui, ó, nesses banners aqui, aqui no Home, aqui no item 4, tá? Você tem aí o pato. Quando você clicar aqui, vai cair o zip com a versão 09, versão 08, pintaram de amarelo que que mudou, ok? As mudanças não foram tão grandes assim. As principais eu passei para vocês aqui para terem um pouco de cuidado durante a homologação. Vocês podem estar utilizando esse cara como o guia. E aí, fiquem sempre atentos, moçada, a esses dois canais aqui que a gente tem, que é o Twitter e o Channel 9. O Channel 9 é um canal de vídeos. Você clica ali no logo Channel 9, tem para mais de 50 vídeos de curso, dicas, truques, instruções. Tem dois vídeos que nós gravamos com o certificador de PAF, ok? Que é o Denison da Polenbigo, um cara fera em certificação PAF. Nós gravamos dois vídeos com ele passando dicas importantes, como por exemplo, quando é que eu tenho que analisar se o número de série da impressora é idêntico ao que está no PDV ou não? É a cada item? É na abertura do cupom? Pois é, no vídeo ele explica que é só uma abertura do cupom, você não precisa fazer item aí. Perfeito? Coisa que todo mundo reclamava, minha venda está ficando lenda, está ficando lenda, não precisa ser item aí. O PAF é muito claro, abriu a tela de venda e você não pode vender se o ECF não for igual. Então, é quando você vai fazer a venda, não quando você vai vender item aí. Perfeito? Quando você abre a tela de venda em si. Então, esses dois vídeos de 30 minutos, mais ou menos, cada um, é super interessante, vocês podem assistir. E tem outro vídeo também para a comunidade Delpho que é o tal do ACBR. Quem usa o ACBR aqui, irmão, sabe? Quem usa o ACBR? Usa, né? Então, nós fizemos um trabalho, usam também, né? Nós fizemos um trabalho com o Regis, que é um dos caras que faz check-in, check-out no fonte do ACBR. Ele pegou o ACBR e deu um banho de loja no ACBR para rodar com a impressora Daruma. Hoje, a impressora Daruma é a que melhor roda com o ACBR. É a melhor para rodar com o ACBR hoje. O ACBR é um componente que unifica as impressorinhas. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui de desped, pegar o valor líquido, colocar logotipo na mensagem promocional, todas essas firulas, coisas legais, bacanas, as feedbacks da comunidade que a gente colocou na impressora, o ACBR suporta. Antes, o ACBR estava nivelado por debaixo, só fazia o que todo mundo fazia. Nós trouxemos o cara e fizemos um trabalho para deixar o ACBR tirando o máximo de proveito que o nosso produto tem. Tanto que isso resultou, esse trabalho aqui que foi feito com o Regis, e aí quem tiver acessando o nosso site depois pode dar uma olhada nessa divulgação. Acessar o canal de vídeo, tem dois vídeos também gravados com o Regis, que é o cara fera em ACBR, falando sobre as melhorias que foram feitas no ACBR para a gente usar a impressora da Aruma. Bacana? Então, assim, é isso. Enquanto alguns buscam a compatibilidade, a gente entrega. E hoje, a Daruma é a melhor impressora para rodar no ACBR. E os outros vídeos aqui foram gravados com o Regis, que é o cara que ajudou a melhorar o ACBR junto com o Daniel Silvões, com aquele componente único para impressora fiscal. Bacana? Pessoal, jóia? Alguma dúvida? Só eu falei dessa vez, né? Nas outras palestras, a gente interage mais. Mas como aqui foi mais para mostrar as novidades? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Alguma reclamação? Reclamação não, agora não, depois. Diga lá, doutor. Claro. Essa tua pergunta é boa e é intrigante. Intrigante. Porque a gente teve várias dessas condições em São Paulo e é incrível como cada físico entende diferente essa questão de recarga de celular. Por exemplo, nós tivemos um caso desse em São Paulo, a Daruma tem uma divisão de telecomunicações e faz relacionamento com a telefônica, Vivo, Oi. E foi entendido o seguinte, você deveria vender esse cara no cupom fiscal, mas como isento. Porque, teoricamente, essa recarga já foi tributada lá na telefônica, por assim dizer. Entendeu? Aí existem outros fiscais que dizem que não, que isso é um serviço que você está prestando. Então você tem que vender isso como ISS. Então, assim, no fundo, é igual como é que eu tributo o serviço de software na nuvem. Não tem tributação para isso. Então, não tem. Cada físico de cada estado tem um entendimento diferente. Aí o que eu te aconselho é, senta com o teu físico e fala assim, como é que você quer que eu faça? Entendeu? E aí, para aquele estado você faz desse mesmo jeito. Mas, as duas opções, geralmente, elas são essas. Você coloca como isento no cupom fiscal ou você tributa como ISS. São as duas opções que a gente chegou em consenso comum e tem vários estados que nos perguntaram isso aí. Tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais leve, tá? Que a dele foi um pouquinho pesada. Mais leve. Tranquilo? Então tá bom. Moçada, muito obrigado pela presença. Espero que tenha valido a pena, que as informações tenham sido boas. Espero vê-los aqui numa próxima vez para falarmos sobre, talvez, o Windows Phone e todas as novidades que a gente quer trazer no próximo fórum. Obrigado pela presença. Valeu. Obrigadão. Obrigado.